Estamos indo então para Copacabana, mas não estamos passando lá pelo aterro aqui, pela parte normal aqui de Copacabana. Pensar que o mar vinha até aqui. Toda aquela área lá não existia, era água. Mas isso tem muito tempo, né? Isso aqui está mais que consolidado. Então, estamos rodando a Praça Paris pelo lado contrário. A Praça Paris é cheia de esculturas, cheia de história, tem muitos chafariz. É uma linda praça. É linda mesmo. Olha que bonito. Aqui é o bairro o quê? Ducatete? Acho que é, sim. Tem muita certeza, não, mas que é. Olha que bonita essa árvore. Se formos para o Corcovado, seria por aqui, olha. Bacana aqui o bairro. E você nota que não só lá na beira do aterro, como aqui também, é muito arborizado. É o teiro da Glória? Vai passar ali agora mesmo. Vamos ver. Mais na frente um pouquinho, depois você abre o sinal e você vai ver. Olha aí, esses carros aí vão sair lá no aterro. E nós estamos passando por dentro. Aqui é bem largo essa área aqui. O aterro foi muito grande. Você vê que tem essas pistas aqui. Temos ali quatro pistas que também vão nesse mesmo sentido. Tem outras que vão no contrário. E lá no final tem tanto aquele tanto que nós já fizemos em outro vídeo. No contrário, ainda tem toda aquela área de areia. Ali, né? Lá em cima. Aqui não deu para eu ver. Deve ser. Agora dá. Olha que praça bonita. Tem ali um busto gigante, um rosto gigante. Olha. Olha. Que lindo. Mostrando aqui toda essa área do Rio de Janeiro. Lá no fundo já estamos vendo. O antigo Hotel Glória. Olha as esculturas, né? Que agora é um apartamento. Estão dividindo em apartamentos. Não é hotel mais. É. Aqui então é a Glória, né? É a Glória. São do hotel Glória. Ali tem um teatro. Andando nas ruas de Copacabana. Copacabana não. Da área... Glória, né? Aqui no caso Glória. É zona sul do Rio. O destino é Copacabana. Olha que bonito isso aqui, gente. Muito. Catete é mais à frente. Era a Glória mesmo aquele bairro. Aqui é pra quem vai entrar, ó. Todos esses prédios aqui. Olha que lindo esse prédio. Todo preservado. São prédios mais antigos, sabe? É o Rio Antigo. Se você pegar uma foto do Rio de Janeiro antiga, tem todos esses prédios aqui. E uma calçada aqui. Bacana. Muito legal. Porque eles têm aquele estilo mais arredondado. Alguns estão sendo reformados ou construídos novamente. É, os estilos eram bem diferentes. É diferente. Que é mais arredondados, as janelas são diferentes, né? Esse castelinho aí que tá... É, aí. Olha que bonito. Reservado também. É um centro cultural municipal. Naturalmente, né? Naturalmente, que adquiriram ele e estão preservando. Estamos rodando na zona sul do Rio, destino a Copacabana, mas passando pela Glória, pelo Catete por dentro. Não pelo aterro. Ao 200. Aqui é o difícil chamado 200. Passou, hein? Que lindas ruas, hein? Você viu? É, todas arborizadas. Mais um prédio bonito, olha. Você vê que ele tem todo um estilo mais diferenciado, mais antigo e muito caprichado. É tão bonito, não é? Muito bonito. E aí, pra dentro, aí são muitos prédios desse mesmo estilo. Olha, outro. Também ali preservado. Olha essa parede de prédios aí na frente. Gente. Aí você pode escolher se vai ou não. Vamos seguir por caminhos diferentes. Acho que é o Batafogo, né? É, olha só que bonito. É tanta arborização que fica de noite aqui, vamos dizer assim. Escureceu a nossa tela aqui, olha. Olha que espetáculo. O rio é muito arborizado. O rio é muito arborizado, é muito verde. Impressionante. Olha, uma árvore atrás da outra, olha aqui. Uma árvore ao lado da outra, olha. E olha a cor da árvore. Chega a ser escura e ser tão antiga que ela é. São árvores muito antigas. Você vai pegar fotos. Aqui nessa avenida tem três fileiras de árvore, olha. Tem essa, tem essa aqui e a outra mais. Copacabana e Barra vai reto, Botafogo entra à direita. Reto para sair na Barra, né? Sim. Então você vê, se uma árvore dessa aí está... Olha, aqui é uma escola municipal. Desculpa te interromper. Nessa altura é porque não foi, né? Foi preservada, né? Porque ela é muita... Se você pegar uma foto antiga do rio, desse bairro aqui, você vai ver essas árvores aí. Não são outras não, são essas mesmo. Mais ali à frente, olha, se nós virarmos à direita, a gente vai para o Parque da Cidade, Parque Laje, Jardim Botânico. Na segunda mão, logo o seguinte, Botafogo, Humaitá e Jardim Botânico também. E à frente, a Barra e Copacabana. Isso aí. Está vendo? Porque tem essa virada para a direita, tem a próxima. É, poderia virar aqui, né? É. Não viramos. Aí, olha que praça bacana aqui também. Hum-hum. Tem outra virada aqui. E é o Cristo aí na frente. Ó. Olha o Cristo aí na frente. Aqui é contramão. Hum-hum. Mas tem uma virada ali. Olha o Cristo Redentor. Está vendo? Saímos de volta agora naquelas pistas que nos levam até a avenida na beira-mar lá de Copacabana, que é a avenida Atlântico. Aqui nós estamos na avenida das Nações Unidas. Mais à frente, seguindo a essa, é a Princesa Isabel. É. Passando aqueles pequenos túneis. Sim. Agora vejo o movimento de carros, movimento de gente, olha, é muito grande. O Rio é muito movimentado, tempo todo, mesmo quando não tem movimento de comércio, fechado e tal, nos centros e outros lugares, mas o resto é um movimento sem fim. Porque é uma cidade turística, né? Então, sempre tem alguém para alguma coisa. Sempre tem gente aqui. Olha que bonito isso aqui. É. Uma linda construção. Olha por cima ali, tem uma passagem também, ó. Isso aqui é um viaduto. Aqui por cima também, que é uma passagem. Tem uma passagem, aliás, é na outra. Aqui tem uma passagem para você ir para o shopping ali. Estacionamento. É. É mais à frente ali, ó. Essa do shopping é mais à frente. Shopping, então, ali, nas torres, né? E aqui, quando você quer estacionar o carro, nesse sentido, né? Você já vai por cima. Ali que você, que ele vai para o shopping, ó. Que está até engarrafado. Faça ideia como deve estar cheio, né, o estacionamento. Shopping também, é. Nessa época do ano agora, final de ano, os shoppings realmente ficam lotados. Olha aí, a subida aí. Não só para o shopping, essa subida, né? Também, tem um bairro aqui para cima, mas, é, ali chega um ponto que você vira para a esquerda e vai para o shopping, ou desce também e sai lá na frente. Está engarrafado, porque ali está parado, ó, essa pista de cima aí que leva para o shopping. É, tudo, olha ali quanto carro parado por cima aí. E aí, tudo, olha ali quanto carro parado por cima aí.